Estamos aqui na rua São Paulo, eu sou da prefeitura, vou mostrar para vocês a parte da paliativa, vamos falar paliativa, porque vai ser asfaltado no futuro, o prefeito que a gente vai falar isso agora hoje a noite no Celta Alegre, vamos olhar e filmar a rua dos Amigos que também está sendo feito paliativa, a rua dos Amigos que não sabe, mas a rua São Paulo vai ser feito asfalto, está aí ó. Fazendo paliativa aqui na rua dos Amigos também, isso é apenas um paliativo aqui da prefeitura de São Paulo, prefeito Ricardo Nunes. Bom dia, vamos trazer o Lourivaldo, vamos, como é que está? O seu nome? Vampiro, Lourivaldo. Lourivaldo. Bruno. Opa, o velhão é o prefeito, né? Sem ter sorte, tá mandado. Sem ter sorte, vai ver. 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 Estamos aqui acompanhando uma obra paliativa aqui da Prefeitura de São Paulo Prefeito Ricardo Nunes atuando aqui na região Dê um like nesse vídeo Juntos A nós